Em 2019, o Estratégia Vestibulares nasce com um sonho. Ajudar você a ser aprovado na Universidade dos seus sonhos. E durante esse tempo, nós tivemos a oportunidade de conhecer milhares de alunos e participar de suas trajetórias nos mais diferentes cenários. Fala, galera! Aqui é a Prófele Lopes e chegamos na porta de prova da Unicamp. Agora sim, começou. Aperta o play. Quando o tão aguardado edital do seu vestibular saiu, nosso time de professores tinha o compromisso de ajudar você a entender todos os detalhes. Gente, acordamos, seis e meia da manhã, saiu o edital do Enem e a gente começou os preparativos, vamos analisar o edital e vamos estar aqui trazendo essas informações para você. E estão aqui porque, gente, saiu o edital da UERJ 2023. O edital saiu, já está aí disponível. Saiu o edital UFSC 2023, exatamente. Focados em democratizar o ensino, criamos novas oportunidades para que você possa usufruir de todos os materiais e ferramentas que a Coruja oferece, sem pesar no seu bolso. E claro, também estávamos juntos na reta final para a sua prova. Momento importante e decisivo que a Coruja não poderia ficar de fora. E estamos aqui para passar o gabarito, né? Portanto, amanhã, quando você abrir aquela prova, saiba que você tem nome e sobrenome. Vamos juntar todos os nossos poderes mediúnicos. E então, te dá aquela tranquilizada. E você sabe qual é a principal motivação que nos manteve juntos todos esses momentos importantes? O seu futuro. Isso porque uma educação de qualidade, que promove uma nova experiência de estudo, apostando em tecnologia e inovação, pode mudar completamente a sua jornada. E se você duvida, é só perguntar para os mais de 5 mil alunos que foram aprovados nas universidades mais disputadas do país, utilizando os materiais da Coruja. Passei em economia na USP, na Unicamp. Fui aprovado na USP, em engenharia física. Passei em marketing na USP e design na UCO. Passei em nutrição na USP e na Unesp. O Estratégia me ensinou a usar a prova ao meu favor. Você pode sonhar, você pode fazer. Coloque na sua cabeça que você é capaz de aprender e queira aprender, porque dessa forma, com certeza, você vai chegar no seu objetivo. Seja pelo Enem ou pelo vestibular tradicional da faculdade, você tem a oportunidade de estudar no conforto da sua casa, mas como se estivesse em uma sala de aula. E aí, tá esperando o quê? O seu futuro começa agora. Vem ser Coruja! 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 O que é isso?